Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Death by Daylight aqui no canal pra gente fazer mais uma gameplay, dessa vez de Legion, mas não Legionzinho simples, eu comprei essa skin maravilhosa pra ele que é o Legion Coelho. A gente tem outras três cores, se eu não me engano tem o amarelo, o verde, o rosa e o azul, né? Eu acabei comprando o rosinha aqui que eu achei mais interessante, acho que de todas as cores é a mais cômica e, sei lá velho, creepy, com essa roupinha aqui de animador de festa infantil. Bom, tô levando a seguinte build pra ele pessoal, uma build que eu achei bem interessante, uma build chata pra ele, que é a seguinte desse vídeo. Tô levando o Barbecue Entilha, obviamente pra gente não ficar perdido na partida, cada vez que o Hulk sobrevente, quem está a mais de 40 metros de mim, eu vejo a aura e ganho um bom Explode Point no final da partida. O Ruin, sim, o Ruin está de volta, estou usando novamente o Ruin, eu meio que tô aderindo ao Ruin em alguns Killers, o meu Legion é um deles que eu vou começar a usar o Ruin em vez de Popgoes the Weasel. Por que o Ruin? O Legion, ele tem um... como é que eu posso dizer? Ele tem um potencial de botar pressão nos sobreventes com o Mending dele o tempo todo, deixar todo mundo machucado o tempo inteiro e, tipo, estar sempre em cima de alguém. Ele sempre vai conseguir estar numa chase, porém, o grande ruim do Legion é que ele não faz nada além de apertar W e irritar o sobrevente depois que ele já conseguiu deixar ele ferido primeiramente. Mas o Ruin cai muito bem nele porque o tempo todo o pessoal vai ter que ficar dando Mending, sair do Gen para ter que reilar alguém, principalmente se o pessoal gosta de ficar se reilando na partida. Isso vai combar muito bem junto com o açougueiro desleixado, que aplica um efeito de lacerado nos sobreventes e aumenta consideravelmente a duração aí da cura dos sobreventes. Não importa se ele tá se curando sozinho ou se curando em grupo, essa cura vai ficar bem lenta. Então tá um combo aqui de Slop Butcher com Arruinar que faz o pessoal ter as suas... como é que eu posso dizer assim? Se o pessoal ficar se curando, o Ruin vai comer o Gen do pessoal. Se o pessoal jogar machucado, vai estar com Hit Kill o tempo todo. Então é aquela coisa, se o Ruin conseguir ficar pelo menos até o mid-game, cara, vai ser muito bom pro Legion, velho. O Ruin pro Legion, na minha opinião, tá caindo super bem. E obviamente, tô levando aqui o Intervenção Corrompida pra gente não tomar aqueles dois geradores logo de início, como eu sempre falo, né? Aquela vez que começa a partida, os três geradores mais antes de mim são trancados por 100 segundos no nível 2. Complementos de Addons, eu botei qualquer coisa aqui. Botei a lâmina malvada que aumenta ligeiramente o tempo necessário para que os sobreventes possam sair ali do Mending, né? Quando eles tomam um hit do Frenzy. E as pílulas para não dormir aumentam moderadamente o alcance de detecção do instinto assassino. Bom, então é isso. Espero que vocês curtam a partidinha. É uma build que eu gostei bastante de usar pra ele. Tô voltando a usar o Ruin em alguns killers aí. Gostei bastante de usar o Ruin no nosso querido Legion. Então é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo feedback. Foda, não esquece de deixar o like, que os likes ajudam muito nos vídeos pessoal. Na recomendação, a trazer mais inscritos aí, mais crescimento pro canal. E assim a gente chegar pelo menos aos 10 mil inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue 10k até o dia 31 do 12 de 2020? Eu espero que sim, mano. Se conseguir antes, melhor ainda. Mas, vamos que vamos isso aí. Partiu! Ok, bora lá. Residência. Residência. The Family. Evil. Ok. Beleza. É a primeira vez que eu tô jogando nesse mapa, inclusive, cara. Depois da atualização, velho. E eu tô sentindo uma queda de FPS. Tô sentindo bastante queda de FPS. Parece que eu ouvi passos. Ok, eu ouvi corvos voando aqui. Exato. Esse é o bom. Você tem que prestar atenção no cenário muitas vezes. Isso. Deixa eu distribuir mais hits. Não vou conseguir chegar. Devia estar de duração, mano. Aquela mina vai ter que dar Mending. Ok. Esse cara campear a Palette pra ver seu Rush. Já entendi. Ok. Vou usar o poder de novo, porque eu quero logo deixar ele machucado, cara. Tá bom. Gastar essa Palette pra evitar um hit de Mending. Pretty nice. E agora? E agora? Tu não é o bom? Tu não é o T-Bagger? Tu não é o T-Baggerzão, cara? O que que houve? Dead Hard? Poxa, cara. Eu achei que tu jogava bem, mano. Pra dar esse T-Bagger aí e gastar Palette da Check Insta? Ok. Perdi um gem por causa desse cara. Vamos lá. Esse cara aqui. Mostra-me o caminho. Apenas o caminho. Aquela hora que eu acertei o Frenzy nele, só tinha ele ali dentro da casa. Eu sabia. Todo mundo sempre tenta essa mesma jogada, velho. Foda todo mundo de arrancada explosiva, cara. Isso me ferra. Me ferra bastante arrancada explosiva contra a Legion. O cara tá errando cura ali, mano. Ok. O gerador dele já vai regredir bastante. Ele não pode ver o meu Totem. Eu não quero que ele veja o meu Totem. Deixa eu ficar aqui na frente dele. Ele não pode ver o meu Totem. Se o meu Ruin cair agora, eu basicamente perco a partida, velho. Meu Ruin não pode cair agora. Ok. O gerador dele regrediu bastante. Eu vou usar o Frenzy, porque eu quero chegar lá pra meter pressão logo. Ok. Beleza. Tô ouvindo alguém se curando aqui. Nossa, eu jurei que eu ouvi. Sabia? Caramba, eu não tava ficando louco, velho. Eu ouvi muito o Makura. Eu vou nesse Bill, porque ele já tá machucado e ele tá na minha frente. Não tem porque eu ir lá naquela Nier. Ele tem Dead Hard. Eu tenho que lembrar disso. Isso. Tentar mais um Hit Free nela. Ok. Ela se perdeu. Tomou o Hit. Não posso deixar ele no chão? Por que, Gigão? Você não pode deixar ele no chão? Isso sobrou pra mim. Porque ele é um Bill. Bill igual a Unbreakable. Não sei se ele vai ter DS. Espero que não. Obrigado. Não vou botar ele ali. Vou botar ele aqui. Já vou naquele tirador ali que eles devem estar fazendo. Preciso tirar eles do gen. Aquela mina pode esperar depois. Exato. Exato. Beleza. Gastou a arrancada explosiva dele. Vai check? Não, não vai check. Eu preciso de mais distância. Ok. Aqui já dá. Vamos lá. Tem gente lá dentro não fazendo nada. Isso é muito bom. Aqui tinha uma pallet, mas o Bill já gastou. Aqui tem essa pallet ainda. Eu vou pular por baixo. Não por fora. Ele vem janela. Caiu. Nice. E agora o Ruin vai comer aquele gerador dele lá. Muito bom. O Slop Butcher tá jogando bastante aqui agora. Porque a galera tá perdendo um bom tempo se curando. Ué. Tinha marcas aqui. Eu acho que eles vieram pra cá, né mano? Ok. Tá aqui, tá aqui. Já vi o Corvo voando. Nice. Beleza. Bill. Se eu te pegar, Bill, tu tá ferrado. E eu não vou tirar o pé, velho. Desculpa, mas eu não vou tirar o pé, mas nem ferrado. Não vou dar chance, não. Vou tirar esse Bill da partida. Ó. Viu? Um geradorzinho já. Usa logo esse Dead Hard, mano. Vou dar um hit no gancho. Pó. Ok. Tem um cara lá do outro lado. Tô ouvindo. Meu Deus. Escolhe um lado pra aí, minha filha. Tá Jard? Ok. Joga demais, cara. Essa build aqui tá bem bacana pra ele, velho. Tá bem interessante. O Legion consegue fazer a galera sair um pouco dos genes por causa do Mending, tá ligado? E sair dos genes igual a Rin. Ó. Esse gen já vai regredir. Fazer ele usar a arrancada dele. Usa. Vamos ver quem corre mais rápido. Vamos apostar uma corrida. Ganhei, hein. Ganhei essa corrida, hein, mano. Ok. E olha aqui o meu... Pera. Ele devia ter campado essa pallet. Ok. A menina tá passando lá por trás. Exato. A menina se matou no gancho. Moonwalk. O daqui é espertinha essa mina aqui. Ela espera até o último segundo. Ela é bem fria. Ela não faz fast vault. Ok. Peguei no final da hitbox. Ela tentou um window fake. Deu certo, mas... Como eu já tava bem perto, não... Não adiantou de muita coisa. Peraí se eu completei? Não completei. 2 barra 3. Eu não fiz devoção iridescente, mano. Fiz devoção ouro. Putz. Ele descente, ele descente. Ouro, ouro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu ruim nasceu num spot não tão bom. Mas eu acho que também não tão ruim. Ok. Minha primeira partida do dia. Pegão, você tá com uma camisa diferente? Sim, eu sei. Eu estava... Eu devia ter abrido aquela janela lá em cima, né? Aquela porta lá em cima, na verdade. Não janela. Tem um cara que se escondeu ali, se eu não me engano. Não. Ok, eu tô demorando demais pra achar a primeira pessoa. Eu preciso quebrar essa porta aqui também. O ruim desse mapa é que ele te obriga a fazer muitas coisas necessárias antes de começar a perseguir os sobreviventes, cara. Opa, beleza? Não sabia que eu podia cair por ali? Calma. Calma que eu tô acordando agora, velho. Vocês sabem que eu vou descer aqui, né, cara? Vai dropar? Dropa safe. Aqui ela cai. Fechard. Isso. Já vou tirar o pessoal dali de cima daquele gen. Só botar esse cara aqui no base. Já vou tirar esse cara daqui de cima. Eu não posso perder esses dois geradores do... Do Saloon. E do... Da Forca. Ok, não tem problema. O cara caiu aqui... Tá indo lá salvar. Maravilha. Eu vou ganhar um hit free aqui, talvez. Ninguém salvar. É struggle, hein? Tô avisando pra vocês. Vocês querem me loopar em cima da check, velho? Aí complica, né? Não quer saber? É óbvio que eu vou... Pegar mais um hit free aqui, né? Eu quero todo mundo hitado. Eu achando que o cara já tinha passado por mim, velho. Achou que ia respeitar. Da de hard. Caiu. Essa dali vai ter DS. É basicamente certo. Esses caras tão se curando. Ótimo pro meu Slop Butcher. Eu vou pegar esse cara do chão pra fazer ele gastar o DS dele. Se ele quiser salvar, ele salva, mano. Vocês não tão fazendo isso, velho. Vocês não tão fazendo isso, velho. Ok, levantou o Philipsou. Depois, no final, eu que sou chamado de camper, né, cara? Vocês querem loopar o cara em cima da check, velho? Onde o cara tá rucado? Aqui caiu, né? Dead hard. Tentei varar um hit, velho. Vou pegar a Bloodlust nela aqui, mano. Ela vai pra lá. Sabia. Caiu. Bom, vai. Deixa o jogo seguir um pouco. Galera, tá penando demais nesse começo aqui. Vocês querem fazer Body Block? Vem cá fazer Body Block. Ah, vocês não vão fazer Body Block, né? Gigão, fazer Body Block com... Machucado? Então, é isso aí mesmo que eu tô... Ironizando. Tá ligado? Agora eles vão querer tudo se healar. Porque tá todo... Ó, esse gen aqui tava quase na metade. Resetou já. Por causa do rain. Ela pulou. Deixa eu ver ela caindo. Eu não sei onde que ela caiu. Ok, não vi ela, mano. Ah! Será que ela tá com... Não, acho que ela não tá. Ok. Aquela mina vai ter DS ainda. Eu vou tentar pegar essa daqui. Ela vai dropar. Não, ela tem DH. Ok. Ela não olhou tanto pra trás. Ela olhou um pouquinho pra trás, mas... Não o suficiente. Pra ver que eu já tinha invertido o lado. Vamos lá. Segunda dessa mina. Galera tá naquele gen. Terminou o gen. Eu fico de cara, mano. Como é que os caras conseguem fazer em gerador... Com uma baita de uma pressão dessa... Com uma pressão dessa. Tá aqui, ó. Só sai do loop, minha filha. Só sai do loop. Tad hard. Gigão, você não tá quebrando as paletes, Gigão. Ótimo. Era bem isso que eu queria que ela fizesse. Essa daqui morreu. Me deu uma boa palete. Botar ela aqui logo. Tiraram o meu Ruin. Mas o Ruin já fez o que ele tinha que fazer na partida. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Não vou naquela mina que tirou o Ruin. Tem um cara pra lá. Eu vou evitar esse rio deles aqui. Me dropa. Obrigado. Era bem isso que eu queria, velho. Assim eu te dou um Mending. E perco o meu Frenzy já no stun. Opa, caiu no Mind Game? Como é que é? Tem a palete aqui ainda? Droga, tem essa palete aqui ainda, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Vai pro Infinity. Faz Fast? Faz Fast. Nice, garota. Aqui ela cai, mano. Independentemente. Ok. Independentemente do que ela fizesse, é que ela caía. Eles já sacaram, tá ligado? Eles não estão mais se curando. Ó. Lá em cima. Já vou aproveitar pra tentar tirar eles com o Frenzy. Mas eles terminam, né? Tem um cara aqui ainda. São dois caras. São dois caras. Um deles eu não vi, mano. Esse cara aqui eu já tinha visto, já. O outro foi lá salvar. Nice, 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 nice. Vou botar esse cara aqui. Que jeito ele vai resetar. Eles estão se curando? Eu acho que não é uma boa, hein? Se se curar, eu vou usar o Frenzy. Doei o Frenzy. Caraca, velho. Deixa eu correr, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu só quero correr, só. Onde é que foi isso que é maluco, mano? Vem pra cá. Vão lá. Vão lá, minha querida. Eita, se trancou aí. Ixi, aqui não tem mais pallet. Dead Hard. Ok. Não era tu que tava no gancho, né? Não. Então essa daqui morreu. Dois a menos. E eu já vou lá, mano. O Slop Butcher vai jogar bastante agora. Cara, Slop Butcher é uma delícia no Legion, velho. Cadê os caras se curando aqui? Nossa, olha esse bracinho de dinossauro, mano. Cadê o outro cara? Ah, ele tá fazendo gerador? Ah, tu tava fazendo gerador então, safada. Dead Hard e tu chega. Dead Hard e tu chega. Ótimo. Hum, ele não pulou. Unbreakable a tua amiga vai ter? Ai, Feno desgraçado. Nossa, ela cagou muito, velho. Mano, por eu ter errado esse hit, ela deveria ter continuado correndo, não pulado. Bom, GG. Vocês viram o potencial dessa build? Mano, complicado, velho. Aquelas ainda fizeram 3, hein? Não, não, não. Vamos pegar isso aqui. Ai, meu Deus. Unbreakable com Soul Guard, velho. Os caras me tão full, sai a quantia chance, velho. Pelo menos ela tá correndo pra um lugar que não tem coisa. A não ser que ela já saiba onde é que tá a Rett, né? Acabou, filha GG, mano Deixa eu quebrar mais algumas portas Aqui, velho, pra ganhar mais uns pontos 3, 2, 3, 2 GG Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais uma partidinha aqui no canal Não esquece de deixar o like se eu postei no comentário Se você não é inscrito e tá conhecendo o canal por este vídeo Convido você a se inscrever Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Falou, falou e eu fui Tamo junto